bom dia meu povo boa tarde ou boa noite depende do horário que vocês estiverem me assistindo vou fazer mais um vídeozinho para vocês aqui para o meu canal ok aí pessoal o gado aqui está topado no capim mas não é meu não viu eu estou mostrando para vocês mas não é meu não e aqui é mais uma casa fizeram aqui mais outra ali outra lá na frente estão fazendo casa à vontade aqui graças a deus olha lá é isso aí como eu falei para vocês né os cachinhos de banana ali ó é bonito vou mostrar aqui para vocês ó gente eu sempre deixo uns pezinhos de mamona aqui ó no sítio aqui ó caixinha de banana aqui ó essa banana é pacovã essa é a torceira da bananeira que eu trouxe do do alecrim sítio alecrim as bananas aqui é a banana maçã excelente banana gente a caixinha dela linda olha só que as bananas olha aqui olha olha como ele tá bom e essa é a pacovã e essa outra é a banana prata está linda também e agora eu não vou adubar elas não é porque que ele já adubada E aqui é a É a banana nanica Não, perdão gente A banana da terra Essa é a banana da terra Aquela é diferenciada O olho dela é meio rocheado aqui Olha como está linda também Depois eu faço a adubação dela Vou entrar aqui pelo sítio Vou mostrar para vocês como é que está aqui dentro Minha gente no sítio já está ficando escuro já E embaixo está tudo assombrado já Olha para aqui Olha Isso aqui é um pé de mamona gente Olha para ali Eu estou espalhando agora no sítio todo Jogando as sementes secas Eu tiro aquele cacho Aí saio jogando, espalhando assim E deixo alguns pés E depois que eu fiz isso aqui Melhorou tanto rapaz A terra ficou bem fértil Qualquer coisa que a gente planta Ela está muito boa Por exemplo aqui Eu fiz esses dois canteiros E plantei feijão Mandioca Mandioca sim Mas é macaxeira Mas é macaxeira Viu gente Plantei entre um pé de qualquer outro O sítio todinho Fiz os canteiros e plantei de feijão Cada vez mais está mais bonito Eu vou mostrando para vocês aos poucos Isso aqui é um pé de pitomba A mulher só fala em pitomba Que não sei que não tem um pé Não sei o que Plantei um E assim Está indo Pronto de tudo aqui Pézinho de jabuticaba aqui O bichinho demora Viu O bichinho demora Olha pessoal E a mandioca Boa de fazer farinha Nós não conseguimos vender ainda Viu Que querem comprar Mas está muito barato Agora Vamos dar um tempo Para ver Aqui meu povo Mais outro pé ali Olha Está vendo Mais um pézinho De jabuticaba né Esqueci de falar Isso aqui é laranja Laranja Bahia Fiz Um inseto né Não Está aqui E mudei para ir E aqui é um pé de Ginipapo Olha como está lindo Já saindo da segunda A terceira folha Aí aqui É outro Ponteiro De feijão Já mais velho Um pouco Aqui é mais novo Ó Esse aqui já está Um pouco mais velhinho É Vou fazendo aos pouquinhos Alô Abel Do Alisteu Aí em Guarujá Aquilo abraço Minha filha Em Campinas São Paulo A minha filha No Rio de Janeiro Poliana Alô Iracy Campinas São Paulo Aquele abraço Para você Seu Reginaldo Deixa eu ver Por onde é que eu vou Aqui É um canteirinho De batata Gente E aqui de lado Eu plantei Macaxeira Olha como está lindo Tudo nascidinho Carreiradinho Aí quando tirar A batata A macaxeira Fica Ela já dá Uma melhorada Né Aí vamos aqui Pézinho de limão Bacano Está indo Está crescendo Olha a minha Mandioquinha Pintadinha Que eu Ganhei Olha como já Estão grandinhas Olha só Olha Pézinho de mato Aqui Outros pezinhos Aqui Olha o feijão Como está bonito Já está mais Já é outra Parte Sempre morre Um pezinho Isso é normal Olha Já está mais Bonito Né Isso aqui É um Meus Maravilhoso Limão Olha que delícia Está acabando Quando acabar Esse limão Pessoal Eu vou fazer A poda Desse pé De limão Ele não está Botando Flor Ainda Falar nisso Está Olha para ali Está flor Vendo o bichinho E eu não sei Como é que eu vou Podar Que me dá uma dó De podar Um pé De Um pé De Frutífera Um pé De fruta Desse Isso aqui Eu acho É fruta Limão Botando E agora Que eu estou vendo Eu tenho que podar Que ele está enorme Esse ano Ele botou muito Limão Botou Menos que Uns 500 Limão Não Botou mais Mas tem uns cachorros Que andam aqui Andam fazendo Uma baguncinha Ele vai se arrepender Quando vê ele Ele vai sair Fervendo Daqui Até meu povo Vamos dar um pouquinho Mais rápido Olha o outro pé De jabuticaba O maiorzinho Eu passei por um ali Passei despercebido Não mostrei Esse aqui É o mais velhinho Olha como está grandinho Está lindo mesmo Olha o outro pé De limão Aqui Esse aqui Botou tanta flor Eu digo Olha que é tanto limão Mas não vingou Só um Pequenininho Olha ele ali Esse aqui Só vingou esse Mas porque A primeira Carga dele Nunca segura Eita Mas tem formiga aqui Formiga e espinha E esse aqui É o outro feijão também O mais velhinho Junto com o amendoim Olha Abel O amendoim Que eu falei para você Que falhou bastante Eu plantei feijão Dentro dele Está uma maravilha Cara Olha Os pés de amendoim Aqui junto Do feijão Olha para aqui Olha Que delícia Muito lindo Viu Olha Esse é amendoim Preto Viu gente A ganha já viu Aí amendoim Preto Olha Eu não vou mostrar Para vocês agora Agora que ele está novo ainda Não Não adianta Eu Deixa eu vir por aqui Para não estar pulando Do canto Aí galera Vou andar um pouco rápido Viu Está anoitecendo Já Olha como está lindo o feijão Olha Olha que benção divina Isso é um andado Olha Olá galera Olha para aqui Isso aqui para mim É uma Uma benção Viu Gente nós temos Seijão andou Também Viu Olha É que a gente não apanha Olha que é tanto Esse seijão andou Eu trouxe lá De Campinas São Paulo Quando eu morava lá Eu vi Seijão Um caroço grande Passar devagar Aqui Por causa das Dois benditos Maribondes Por causa Os caroços Que eram grandes Eu trouxe E plantei aqui Tem bastante Pé por aqui Espalhado Olha o amendoim Aqui gente Aqui que nasceu Melhorzinho As torceiras dele Como que está Olha Olha para aqui Olha Olha para ali Só que dali para lá Quando você ver Mais feijão Para lá Tem menos pé Falhou mais E eu completei Com feijão Para não perder tempo Né Começando a limpar Aqui o O sítio Já Eu planto Uma caixeirinha Para o sítio Não ficar vazio Nesse lugar Mais aberto Né Olha como já estão Ó Deixa eu andar um pouco Mais rápido Gente aí Desculpa aí Que o vídeo Saiu um pouco Apressado Não tem problema Não E aqui eu limpei Hoje Ó Uma caixeirinha Com tão Bonito Ali é uma caixeira Também Viu Aquelas grandes Já estão Consumindo Já Aqui é novinha Esse pedacinho Valeu galera Aqui é outro Pezinho de goiaba Que eu trouxe De casa Com duas folhinhas Bem de ovinho Olha o tamanho Do bicho Como já está Maravilha Pezinho de abóbora Aqui Mas Está devagar Tem umas abobrinhas Novas aqui Cadê Deixa eu ver Se eu vi Ela aqui Cadê Ela Tava aqui Já não estou Vendo mais Pezinho de abacate Aqui Temos bastante abacaxi Esse ano Graças a Deus Tudo limpinho Aqui Ó Meu outro pezinho De limão Tá já Voltando também Vai demorar mais Porque ele Eu plantei ele Ele nasceu Normal É pé de limão Comum Não é Encheto Não é Já está aqui Não é nada Pezinho de maracujá E esse aqui É o meu pé De fruta pão Que já pegou Olha o olhinho dele Aqui Olha o outro Olhinho ali Estourando Por aqui Tem mais também Ó Está vendo Valeu pessoal Aquele abraço Para todos vocês Sempre Seja bem-vindo Vocês É quem Movimenta O canal Vida no sítio Paulo Trindade Vida no sítio E é isso aí Gente Agradecendo A todos vocês Vamos se inscrever Se inscrevendo Aí gente Deixando o like Tá ótimo Se quiser compartilhar Com a família Melhor ainda Certo Olha aí Já hoje Eu trouxe uma carriola De adubo orgânico Junto com cinza Da fogueira Eu peguei a cinza Da fogueira E trouxe aí Botei no pé Da bananeira E aí já dá um Um show Como diz a história Já Alimenta mais ainda Valeu galera Aquele abraço Gente Tchau Tchau A bananeira Produzindo Deus nos proteja De tudo Seus males E perigos Valeu Um abraço Tchau 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 Se inscreva no canal